Como é que é meus Crazes? Eu sou o Emílio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Casa Crazes. Bem pessoal, estamos em fase de quarentena, mas hoje eu vou ter que sair porque estou aí fazer algo muito, mas muito importante. Bem pessoal, nesse momento vocês devem estar se perguntando, Emílio, mas você está de quarentena ou não? Tens que ficar em casa, não sai. Calma aí pessoal, ou tu vai sair porque tu vai fazer algo muito, mas muito importante. E este mesmo algo, essa mesma coisa que tu vai fazer, tem a ver com essa nova pandemia que o mundo está a enfrentar. Então nesse preciso momento tu vai ir no candando e basicamente vamos levantar alguns depoimentos, desfuncionar de lá, como é que estão as coisas. Visto que estamos numa fase muito difícil, como é que está a ser esse processo de ir trabalhado, nessa fase. Então para isso, como um bom youtuber que eu sou, decidi fazer essa gravação, desse vlog, meio que vou gravar o meu trajeto que eu vou fazer hoje. Pelo menos assim também vou conseguir ver, e vocês vão conseguir ver como é que está as ruas de Angola durante essa fase de quarentena. Então fiquem ligados, se já gostaste da ideia desse vídeo, deixa aí o teu like. E caso não estes inscritos no canal, inscreva-se, porque esse vídeo vai estar bem top pessoal. E aí Música Como vocês podem ver aí na rua, tem algumas pessoas que já estão na rua, é impossível não ter pessoas na rua, pelo menos aqui em Angola já, é assim. Música 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 Música